Sinto a graça que seria de mim Eu entendo a minha propriedade E damos honra, te damos glória Teu é o poder, crescer pra mim Glória, 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 eu te dou Jesus, Jesus E dure, dure, tu és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Tu soube que eu quero fazer, não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabou com o eterno Em meu ser Milita um cano e espírito Em uma guerra infinável A qual eu não me erro Só quero, só quero poder ser Só quero, só quero poder ser Que eu não me erro Que eu não me erro Nascar o mundo Nossa tua beleza Quero ver com as mãos